A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está no dia a dia de cada cruzeirense, cada família. Estamos na coleta do lixo das casas, no fortalecimento da agricultura com alimentos na mesa, com a consulta médica e o medicamento, com as crianças estudando e sendo bem alimentadas, nas nossas ladeiras do dia a dia. Nossa gestão marca um tempo de avanços e conquistas, onde cada secretaria, cada setor é parte da engrenagem que desenvolve o município. Os números mostram que Cruzeiro do Sul avança em todas as áreas. Na saúde, realizamos 408.966 exames, quase meio milhão de diagnósticos feitos. No programa Saúde na Comunidade, foram 42.190 atendimentos e 49.589 pessoas passaram pelos dentistas nas nossas unidades de saúde. Das 25 unidades básicas do município, ampliamos e reformamos 19. Na pandemia de Covid-19, garantimos exames, vacinas, medicamentos e tratamento. Na educação, destaca-se a valorização profissional, com aumento de 74,65% no salário dos professores efetivos e 101,16% para os provisórios. Na infraestrutura escolar, construímos, reformamos, reconstruímos e garantimos a manutenção de 37 unidades de ensino, com investimento de mais de 10 milhões e meio de reais. Há investimentos também para a manutenção da rotina escolar, transporte, merenda e equipamentos. Com relação a obras, abrimos e asfaltamos mais de 12 quilômetros de novas ruas. Melhoramos com tapa-buracos 14 quilômetros de ruas, onde utilizamos 8.800 toneladas de massa asfáltica. Requalificamos 850 metros de asfalto na Avenida Joaquim Távora, no bairro da Baixa. Asfaltamos mais de 2 quilômetros dos ramais do Bombeiro e da União. Anualmente, melhoramos mais de 200 quilômetros de ramais na nossa zona rural. Instalamos mais de 2 mil metros de bueiros de concreto. Construímos mais de 6.200 metros de meio-fio. Fazemos a manutenção de 7.500 pontos da iluminação pública. Garantimos a manutenção de 60 grupos geradores de energia elétrica nos rios Juruá-Mirim, Valparaíso, Liberdade e o Rio Juruá. Estamos construindo e fazendo mais de 600 metros de sarjeta. Também estamos construindo 30 paradas de ônibus e vans, que acomodarão cerca de mil usuários diariamente. E beneficiarão 499 permissionários do transporte público, incluindo taxistas, mototaxistas, freteiros e os transportes alternativos. Um investimento de 825 mil reais. Nós deixamos limpos e livres de lixo diariamente 38 bairros, 19 avenidas, 7 vilas e 9 conjuntos habitacionais. Recolhemos 1.720 toneladas por mês de lixo doméstico e 6 mil toneladas de entulho. A limpeza pública de Cruzeiro do Sul inclui coleta de resíduos sólidos, coleta de entulhos, roçagem, capina, desobstrução de córregos e bueiros e varrição de vias e logradouros. Com o ecoponto de coleta seletiva, nós fomos duplamente premiados. Ficamos com o primeiro lugar estadual como prefeito empreendedor pelo SEBRAE e o prêmio de terceiro lugar nacional em alternativas sustentáveis pelo Ministério do Meio Ambiente. Na área da agricultura, atuamos desde o preparo da terra, com a mecanização agrícola, assistência técnica e o escoamento da produção, que chega aos mercados e à mesa dos cruzeirenses. Já mecanizamos 3 mil hectares de terra para vários tipos de cultivo. Em caminhões e barcos, já transportamos da lavoura para o mercado mais de 6 mil toneladas de produto. Entregamos mais de 8 milhões em equipamentos para a agricultura familiar, com a parceria de emendas de vários parlamentares. Um total de 575 equipamentos. Com locais como o Rio Croa e a terra indígena Catuquina, nós incentivamos o turismo de base comunitária e o etnoturismo. E o empreendedorismo é fomentado e fortalecido em eventos como o Festival da Farinha, que atrai milhares de pessoas em torno do nosso principal produto agrícola, a farinha de mandioca. Para os empreendedores de vários setores, como por exemplo, da área de artesanato e floricultura, oportunizamos negócios e damos suporte. Na assistência social, inserimos 20.124 novas famílias no Cade Único, com 1.800 novas famílias para o recebimento do programa Bolsa Família. 7.187 famílias são contempladas com auxílio gás. Acompanhamos e atualizamos o cadastro de 12.249 famílias beneficiárias do Bolsa Família em Cruzeiro do Sul. O dinheiro do programa Bolsa Família garante uma injeção mensal na economia do município de cerca de 10 milhões de reais. Acompanhamos 11.000 famílias em situação de vulnerabilidade social. De 2021 a 2023, concedemos 1.570 benefícios eventuais, como cestas básicas e o aluguel social. 844 crianças, adolescentes e idosos participam dos grupos de convivência e temos nove grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Com o grupo de apoio ao serviço humanitário, em mais de 100 anos de fundação de Cruzeiro do Sul, temos o primeiro departamento municipal de promoção da igualdade racial e de políticas públicas para as mulheres. Em meio às cheias do Rio Juruá, só corremos mais de 44 mil pessoas. Na cultura, o investimento foi de 1.700.000 reais, junto com os parceiros, nas leis municipais de incentivo à cultura, lei Aldir Blanc e lei Paulo Gustavo. Alcançamos mais de 36 mil pessoas com ações artísticas. Promovemos e estamos presentes em todos os importantes eventos, como a Expo Acre Juruá, Festival da Farinha, Aniversário do Município, Novenário de Nossa Senhora da Glória, Natal, Réveillon, Carnaval Cultural Magi de Almeida, Festival Literário Cruzeirense e Festival Regional de Quadrilhas. Em 2022 e 2023, investimos 300 mil reais da lei de incentivo ao esporte em 64 modalidades esportivas. Em parceria com a Liga Cruzeirense, realizamos campeonatos de base, de sub-11 a sub-17, e o Campeonato Cruzeirense de Futebol, com premiação de 19 mil reais. Todas as competições têm entrada gratuita no estádio O Cruzeirão. Também temos agora o Fundo Municipal e o Conselho Municipal de Esporte. As competições incluíram cerca de 2 mil esportistas. No Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, oferecemos espaços e equipamentos para a prática esportiva e as atividades físicas individuais e coletivas. Nós modernizamos o trânsito no Centro Comercial de Cruzeiro do Sul, sobretudo nas áreas de estacionamento, com implantação e revitalização de sinalização viária vertical e horizontal. Implantamos seis semáforos na cidade e alcançamos 35 mil pessoas com campanhas educativas. Para avançar em todas as ações, programas e projetos, nós aumentamos nossa arrecadação própria, passando de R$ 9,7 milhões em 2020 para R$ 18,8 milhões em 2023. Diminuímos a inadimplência com relação ao IPTU, mostrando trabalho para a população que acredita na gestão e passou a contribuir mais. Soma-se a isso o esforço da gestão e a campanha IPTU premiado, que este ano entregou 13 prêmios, incluindo uma motocicleta. Pagamos em dia nossos funcionários, que já receberam o 13º salário deste ano, agora no dia 8 de dezembro. Todas as ações da gestão passam pela mediação, coordenação, organização e articulação, feitas pela Casa Civil e Secretaria de Relações Institucionais. Tudo é impulsionado pelo firme propósito do prefeito Zequinha Lima e do vice-prefeito Henrique Afonso, de cuidar das pessoas, cuidar do município, com dedicação e empenho. Desejamos a todos um feliz Natal e um ano novo luminoso, assim como estão nossas praças e espaços, onde há mais de um milhão de luzes acesas. Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com você, cuidando de todos. Legenda Adriana Zanotto